Como é que tá aqui? 21 do 10? 21 do 10 foi feito o pedido de exame Aham Estou filmando você, tá? Estou filmando A senhora não devia ter... Esse meteoro não deve não, tá? Não, eu só quero saber o que você tá me perguntando Eu posso filmar, sim A saúde tá uma merda Mas o problema não é nosso? Sim, mas eu tô conversando com ela, não com você O senhor quer saber o que? Olha só, a minha mulher vem aqui Toda vez é a mesma coisa Você volta depois, você volta depois Você volta depois, você volta depois, você volta depois O senhor vai me pagar quanto por isso? Hein? Não, eu não tô discutindo com você quanto pagar O senhor vai me pagar quanto por isso? Não, minha filha, você não tá entendendo Eu não vim aqui criar caso Eu quero saber Vai me deixar falando sozinha? Sozinha aqui? Olha, vocês estão vendo a atitude da atendente do hospital, Raul Sertã Que deixou... me deixa as pessoas falando sozinha A minha esposa tá precisando fazer um exame Já veio várias vezes aqui Todas as vezes é a mesma coisa A outra me trata com ignorância Me deixa falando sozinho Não tem dia de marcação E manda voltar E ir voltando e voltando e voltando toda a vida Eu tô falando sozinho aqui Porque me deixaram sozinho aqui Pois não Isso é a saúde Nova Fribur Vou levar ao Ministério Público Vou levar ao Ministério Público Porque nem atenção eles dão Se esconderam Se esconderam Porque estão sendo filmados Entendeu? Vou levar ao Ministério Público E desde o meio 10 Minha esposa tá precisando fazer o exame Nem atenção eles dão Eles viram as costas pras pessoas E isso vai pra televisão também Isso vai pra televisão também Viraram simplesmente as costas Essa é a resposta que dão a população Então eu vou embora Tá aqui gravado Vou filmar o documento Desde o mês 10 tentando E o que a gente recebe é um Não interessa a sua situação Muito obrigado a vocês todos aí Pela atenção Principalmente a senhora Uma senhora grávida Que se meteu aqui Sem ser chamada Entendeu? E isso vai ser levado ao Ministério Público Tchau 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 Tchau